Sexta-feira, 9 de maio de 2014. Seja muito bem-vindo, a gente está começando agora o canal de notícias aqui pela UPF TV. Então fique com a gente e veja só os destaques desta edição. O município de Lagoa Vermelha está de aniversário em domingo, completa 133 anos. Nossa equipe de reportagem foi até lá e mostra para você como está hoje a cidade. Com a proximidade do vestibular de inverno da UPF, hoje você vai conhecer os cursos oferecidos pela FEAC na área da Economia, Administração e Contabilidade. Aqui no estúdio, nosso convidado é o diretor desta unidade, o professor Eloy Dalavecchia. A UPF promove na próxima segunda-feira uma grande feira de saúde, um evento do curso de enfermagem. Na edição de hoje, a gente tem todas as informações. E também, olha só, a cada quatro pessoas que vão ao banheiro, três não lavam as mãos. Nós vamos falar sobre os riscos da falta de cuidados com a higiene. Vamos conversar aqui no estúdio com uma médica que é infectologista. Na edição de hoje, tem ainda a previsão do tempo, dica de cinema e uma homenagem especial que nós preparamos às mães. Então, continue conosco porque aqui você já sabe, né? Encontra mais conteúdo. Com destaque na construção civil, prestação de serviços e no comércio, Lagoa Vermelha completa domingo 133 anos. Na área da educação, a cidade conta 24 anos com a parceria da Universidade de Passo Fundo. Bom, para comemorar o aniversário, Lagoa Vermelha prepara um mês inteiro de festa. Lagoa Vermelha é um polo da micro região nordeste do estado e tem como principal característica a produção agrícola. Nós estamos localizados na melhor região produtora de grãos do estado do Rio Grande do Sul. Essa melhor região, ela começa em Passo Fundo, Carazinho e vai até Vacaria. Nós estamos no centro dessa melhor região. O município também se destaca em outras áreas. Construção civil, prestação de serviços e comércio. O setor moveleiro exporta para mais de 30 países e faz da região uma referência na indústria através da diversificação da produção. Nós estamos duplicando esse polo, diversificando a produção com agroindústrias também bastante importantes. E a gente espera que isso possa ser complementado até o final do ano que vem, para que seja distribuído mais de 28 terrenos para as indústrias, além de outras que estão se instalando e que estão se instalando em terrenos por elas adquiridos. O município tem uma população de 28.400 habitantes, de acordo com o IBGE, e arrecada aproximadamente 60 milhões de reais por ano. Com o objetivo de projetar as potencialidades de Lagoa Vermelha para os próximos anos, está sendo firmado um convênio entre a Prefeitura e a UPF, por meio da Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários. Pelo acordo, vai ser criada uma equipe de trabalho de professores e estudantes, que vão fazer o planejamento estratégico do município. O campus da UPF Lagoa Vermelha, há 24 anos, vem formando profissionais nas áreas de administração, ciências contábeis, direito, letras e pedagogia, entre outras. A própria universidade se integra a essas comunidades e passa a oferecer aquilo que dispõe de melhor, que é a qualidade de ensino. Nós temos o mais antigo, que é o do direito, o Sajur, assistência judiciária, que é já um projeto de extensão do próprio direito. Nós temos o Balcão do Consumidor e agora, recentemente, o Núcleo de Assessoria Contábil. O Sajur atende em torno de 700 atendimentos por ano, mais ou menos, e o Balcão do Consumidor, no último ano, atendeu quase 2.500 atendimentos na solução de problemas entre consumidores e fornecedores. Conhecida como capital nacional do churrasco, da comida campeira e terra da amizade, Lagoa Vermelha quer continuar tomando lugar de destaque no estado, com uma história de trabalho que não para de render frutos. Temos as festas que são muito tradicionais, festas no interior, nas localidades, temos a festa nacional do churrasco, o rodeio internacional, nós temos na área da educação uma feira do livro. Estamos lançando mais dois eventos que queremos que eles sejam regionalizados. Um deles é um concurso de chula, a dança da chula, que é muito tradicional aqui na nossa região, e o outro também é um concurso de danças regionais. A campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada até 23 de maio. O prazo terminaria hoje, mas a meta de vacinação não foi atingida. Em Passo Fundo ficou bem longe disso, apenas 43% da população dos grupos de risco foi vacinada. Gestantes, indígenas e trabalhadores de saúde estão entre os que menos buscaram a imunização. Bom, se você que está aí nos assistindo ainda não fez a vacina, ela está sendo oferecida em todas as unidades de saúde de Passo Fundo. Outras informações pelo 33 16 10 39. Bom, a gente segue falando sobre saúde, ou melhor, sobre a falta dela. Olha só, notas de dinheiro, maçanetas, corrimão, teclados, mouse, aparelho celular. Bom, pode parecer que esses objetos não têm relação entre si, mas eles estão entre os principais transmissores de vírus, fungos e bactérias. Hoje a gente vai falar sobre a importância de manter as mãos limpas. Por isso, nós convidamos a médica que é infectologista, Clarissa Oleksinski, atua no Hospital da Cidade em Passo Fundo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Bom, impressionante. A gente falou agora há pouco que a cada quatro pessoas que vão ao banheiro, três não lavam as mãos. O problema começa por aí, doutora? Começa por aí, exatamente. A gente sabe que a higienização das mãos é uma medida muito importante para evitar a disseminação de doenças entre as pessoas. É a medida mais barata e eficaz que nós temos para evitar essa disseminação de doenças, principalmente, como você falou, doenças infecciosas, doenças transmitidas por vírus e por bactérias. Bom, a gente sabe que o celular tem sido uma extensão do corpo do ser humano, né? Ele vai por tudo, está em tudo. Ele é aí, talvez, um dos principais transmissores da atualidade? É, o celular, teclados, mouse, bancos de ônibus, corrimãos, locais onde tem alto fluxo e que muitas pessoas tocam, são vários locais que podem transmitir doenças infecciosas. Bom, doutora, quando você fala, então, que é preciso lavar as mãos, se fala de uma lavagem mais completa, qual é a recomendação? Existe uma recomendação da Organização Mundial da Saúde para a lavagem de mãos em serviços de saúde, mas que nós podemos aproveitar para usar no nosso dia a dia. O que se recomenda? Que a gente faça a lavagem de mãos em todas as faces das nossas mãos, lembrando sempre de higienizar entre os dedos, os nossos polegares, as unhas e os punhos. Dessa maneira, a gente consegue fazer uma higienização completa. Quem usa anéis, também precisa removê-los para fazer uma lavagem completa? O ideal seria que a gente removesse anéis, alianças, relógios, pois sob esses materiais se acumulam micro-organismos, que com a água e o álcool gel a gente não consegue chegar. Doutora, sabonetes antibacterianos mais específicos são o ideal ou o sabonete comum, o sabonete líquido que você encontra nos bares, no shopping, no mercado, ele já é o suficiente? O sabonete líquido e água comuns ajudam. Já são suficientes para fazer a higienização adequada. Bom, a partir dessa informação, então é preciso lavar as mãos depois de quais atitudes básicas, doutora? Quando a gente chega em casa, da rua, depois que a gente anda em locais de muito fluxo, anda em elevadores, pega nos corrimãos, após manusear dinheiro, que é um objeto extremamente contaminado, antes de preparar os alimentos, alimentos que a gente traz para casa, enlatados, pacotes, a gente deve higienizar antes de guardar eles na geladeira também. Bom, você trabalha em um hospital, no hospital há uma campanha própria acontecendo e o hospital também, infelizmente, é uma grande fonte de contaminação de doenças. Exatamente. Essa semana, no dia 5, na segunda-feira, a gente teve a campanha de higienização das mãos. O dia 5, ele é o dia da Organização Mundial da Saúde para a Higienização das Mãos. É uma campanha permanente que se renova todo ano. Então, esse ano, nós conseguimos alcançar praticamente todos os profissionais do hospital, em todos os turnos, demonstrando a técnica adequada da higienização das mãos e distribuindo amostras de álcool gel para ficar mais fácil para o funcionário sempre lembrar que ele tem que manter as suas mãos limpas para atender o nosso paciente. A gente comentava agora há pouco que, em questão de 3 ou 4 anos para cá, não se existia o álcool gel à disposição. Hoje tem em escolas, tem em bancos, tem no comércio. Essa medida vai ajudar a reduzir o número de doenças, doutora? Com certeza. O álcool gel, ele substitui a higienização com água e sabonete se você não tiver sujeira visível na sua mão. Então, é uma medida muito simples e fácil para deixar nossas mãos limpas. Existem doenças, uma lista aí de 10 doenças mais comuns que podem ser adquiridas por quem não costuma lavar muito as mãos? São várias doenças que podem ser adquiridas através da passagem pelas mãos. Agora, principalmente no inverno, a gripe, nós temos gastroenterites, doenças virais, doenças fúngicas, mas principalmente a gente foca na gripe, porque as pessoas espirram e tossem na sua própria mão e acabam não higienizando a mão após disso. Bom, crianças e idosos são os mais vulneráveis também nessa lista, doutora? São, com certeza. Bom, e fazer o que com a criança que põe tudo na boca, que não lava a mão toda hora? A mãe tem que ser um pouco mais insistente? A mãe tem que ser um pouco mais insistente e ficar de olho, né? Tudo que cai no chão, tudo que toca locais sujos tem que ser lavado. Agora, há quem diga que também precisa ter o contato com algumas sujeirinhas aí para criar defesa. Esse raciocínio é correto, doutora? Esse raciocínio é correto, né? Porque nós temos contato com diversas doenças, né? Que não causam, na verdade, malefício ao nosso organismo, mas nos propiciam imunidade. Tá certo. Olha, doutora Clarissa, muito obrigada pelas informações. O recado está muito bem dado, lavar as mãos várias vezes ao dia, né? Obrigada e bom trabalho. Obrigada. Bom, ainda na área da saúde, segunda-feira se comemora o Dia Mundial do Enfermeiro. E nessa data, uma feira de saúde vai acontecer em Passo Fundo. Quer participar? Olha, é um dia inteiro dedicado à saúde, viu? A jornalista Fanny Baruffi tem mais informações. Abrace a enfermagem é o tema de uma feira de saúde que busca unir e também valorizar os profissionais da área. A feira acontece na próxima segunda, dia 12, e conta aí com diferentes atividades que vão ao encontro da promoção da saúde e também, é claro, da qualidade de vida da comunidade. E pra gente saber um pouquinho mais do que está sendo programado aí pra essa feira, eu vou conversar com a professora aqui da instituição e também responsável pela comissão organizadora do evento, Sandra Vanini. Quais são as atividades aí que o público vai poder conferir se for a feira? Então, estaremos oferecendo orientações em saúde e serviços em saúde. As orientações estarão voltadas à prevenção de câncer, de colo de útero, de mama, de próstata, né? Orientações sobre alcoolismo, tabagismo, hepatites, né? Doenças sexualmente transmissíveis e outras diversas informações pertinentes à qualidade de vida e à saúde. Também serviços, como realização de HGT, que é o teste de glicose, verificação de pressão arterial, tipagem sanguínea, relação peso-estatura, que a gente considera o MC, né? Das pessoas, né? Então, a população, de modo geral, está convidada a participar desse evento. Maravilha! Ficou interessado? Então, a gente vai querer saber o horário e também o local da feira, que acontece no dia 12. Então, o horário vai ser a partir das 9 horas até as 17 horas, sem fechar ao meio-dia. E o local é a Praça Tamandaré. Ah, gostaria de lembrar que mais um serviço será oferecido. Pela manhã, teremos uma equipe de atendimento, que é a Argus, que também vai estar oferecendo orientações nesse local. E à tarde, às 14 horas, teremos uma simulação de atendimentos de urgência, no caso de uma parada cardiorrespiratória, de um acidente automobilístico, né? O que fazer nesses momentos? Então, teremos simulações também oferecidas nesse ambiente, lá na praça, por profissionais dessa área também. Nossa, excelente! Tem muita coisa bacana aí, que a feira vai oferecer. Professora, muito obrigada pelas tuas informações. Sucesso com o evento! A gente vai conversar também aqui com a Cristina Telles. Ela que é do curso de enfermagem aqui da UPF. Uma feira que foi pensada pelos alunos, Cristina. Isso. Nós, acadêmicos do nono nível do curso de enfermagem, do estágio curricular, organizamos isso como uma atividade que nos proporciona o desenvolvimento da organização, planejamento, também para a gente desenvolver competências e habilidades nessas áreas. E a feira também busca unir todos os profissionais da enfermagem, todos os acadêmicos do nosso curso, que também vão estar presentes, e, é claro, para toda a comunidade. Maravilha! Muito obrigada e sucesso com mais esse trabalho aí acadêmico também, né? Tá certo, então. Toda a comunidade está convidada a participar. Esteve em Passo Fundo, na noite de ontem, o jornalista, historiador e escritor Juremir Machado. Ele veio para falar sobre sua mais recente obra, 1964 Golpe Midiático Civil Militar. O encontro aconteceu na Faculdade de Medicina da UPF, e a jornalista Inês Moretti foi até lá e bateu um papo com ele. O golpe militar de 1964 chega aos 50 anos em 2014. E nós vamos conversar agora com o jornalista, escritor do Correio do Povo e da Rádio Guaíba, Juremir Machado da Silva. Juremir, a gente quer saber um pouquinho sobre o papel da mídia nessa crise. Pois é, o papel da mídia foi determinante. Um golpe de Estado precisa de legitimação. Os militares e os civis que apoiaram esses militares queriam derrubar o presidente João Goulart, mas não podiam fazer isso sem uma certa proteção da população. Eles precisavam ter a adesão de setores da sociedade, principalmente das classes médias urbanas. A imprensa da época, televisão, rádio, os grandes jornais, trabalharam no sentido de convencer a população de que Jango representava a ameaça comunista e que, portanto, o melhor para o Brasil seria a sua queda. A mídia teve um papel relevante, determinante, de criar o clima, a atmosfera, as condições psicológicas necessárias para que a população aceitasse a ruptura institucional. É muito difícil dar um golpe e ter, depois disso, as condições para administrar o país, para que não haja, por exemplo, uma guerra civil. O papel dos jornalistas e dos jornais nessa época? Os grandes jornais como o Globo, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Dia, a Tribuna da Imprensa, o Jornal do Brasil, o Correio da Manhã, todos apoiaram escancaradamente o golpe. E depois, a maioria também apoiou a ditadura. Grandes jornalistas, como Carlos Heitor Coni, ainda hoje em atividade, Alberto Dines, também, ainda vivo, atuante, todos eles apoiaram o golpe. Alguns se arrependeram, outros não. Eles foram decisivos para convencer, para enraizar no imaginário da classe média a ideia de que Jango era incompetente, analfabeto, perigoso e que deveria ser derrubado. Isso demonstra o poder da mídia num país como o nosso, Juremir? Demonstra que a mídia tem poder de influência muito grande e demonstra o quanto no Brasil ela tem sido conservadora e tem quase sempre estado do lado errado, contra os interesses da maior parte da população brasileira. Ok, muito obrigada pelas suas informações, Juremir. Com vocês aí no estúdio. Depois do intervalo, a gente segue a nossa série de entrevistas sobre o vestibular. já está comigo aqui no estúdio, o diretor da Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis, professor Eloy Dallavec. E ainda, você vai ver o nosso carinho às mães. Então, continue com a gente, o intervalo é rapidinho, nós já voltamos. Música 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 Música